Eu comecei a jogar futebol lá, desde os 15 anos, no grupo escolar, e nós tinha o nosso time, do grupo escolar lá, e a gente formava aquele time. Crasse contra a crasse, então a gente não queria perder, a minha crasse ia jogar contra a outra crasse, então não... Foi na escola, o senhor começou então? Na escola? Não, não, no grupo escolar, não tomei uma padilha lá. Eu vinha assistir muito palestras jogar, a família toda, eu vinha e os domingos palestras jogava, e eu tinha a oportunidade de se ver com o convite para vir fazer um teste aí. Meu irmão, meu irmão foi jogador também, foi goleiro também, e ele veio morar em Santo André, e ele viu eu jogar aqui em São Paulo, e ele falou, então vou fazer um teste. E ele me pegou e me levou eu na palmeira para fazer um teste, eu era caminhoneiro, então eu não fiquei, aí veio o segundo teste, me convidaram para vir, eu vim, fiz, depois que então tem um treino, eu sou, eu sei... ele veio empreendedor, sobre os jogadores de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores, mas tem um treinador que fazia, foi jogador do agosto de jogadores, então eu tinha fumura. também fazer nove testes, e eu vi, fiz o segundo teste, depois ele falou, acho que isso vai ficar aqui na palestra, naquele tempo era a palestra de Itália, então eu peguei, esperei quando foi, aí ele me levou, me trouxe para fazer o terceiro teste, e eu vi, e fiz o terceiro teste, e fui bem sucedido, eu comecei no segundo quadro, no segundo quadro, e fui muito feliz, fui muito feliz no teste que fiz, e os diretores gostaram, aí eu estreiei no segundo quadro, e o Palmeira, e contra o Nacional, aí, e nós ganhamos o jogo, até acabei defendendo o pênalti, depois, eu estreiei já no primeiro quadro, eu fui muito feliz, viu, nesse ponto eu fui muito feliz, feliz, porque tinha jogadores de goleiros, um ótimo, naquela época, e eu fui mais feliz ainda, porque a hora que eu entrei no time, eu não saí mais. E logo ali no início dos seus anos como profissional do Palmeiras, tem uma conquista que é inesquecível, que é 42, eu queria que o senhor me lembrasse um pouco, se foi a maior emoção que o senhor teve como jogador de futebol, foi aquele campeonato de 42. A rivalidade era muito grande, entre São Paulo, entre São Paulo e Palmeira, mais o São Paulo, os diretores de Náquia, que era um contra, ele era tudo contra o Palmeiras, contra o Palmeiras, e deu certa abundância, eles queriam mudar o nome, mudaram o nome, mudaram o nome, e mudou o nome para a sociedade disputa o Palmeiras. Foi a maior emoção que o senhor teve na carreira, foi aquele jogo contra o São Paulo, aquela final? Ah, nem dúvida, nem dúvida, para todos nós, mudou o nome de Palmeiras, e para nós foi grande demais, para todos os jogadores, porque a maioria era jogador, foi todo jogador formado dentro do clube, era tudo formado dentro do clube, claro, não era jogador que vinha de fora, jogador formado tudo dentro do clube, e o cara é o bem, que a gente ia jogar, era uma família, uma grande família, uma grande família. E aí E aí E aí